Polícia militar chegando aqui no centro administrativo de Passo Numiá para levar a Neurisilene Feitosa que tomou de assalto a prefeitura de Passo Numiá. Está sendo levada escoltada pela polícia para não ser linchada pela população. Olha a situação. Olha a situação. Olha a situação. Fora Lula! 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 Deixa a embala aí, deixa ela embala em paz. Venham para cá para vocês, por favor. Venha para cá. A gente sabe que era problema pra bem